Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai fazer a análise do Marco. O Marco mandou o vídeo lá em 26 de maio e ele disse que queria ver as lutas dele ser analisadas porque, por mais que ele tenha apanhado bastante, ele gostaria de saber como ele pode melhorar. A essa altura do campeonato, 26 de maio, nós estamos em 4 de setembro, no momento dessa gravação, eu não sei se o Marco ainda está no Jiu-Jitsu, mas vale a pena demais fazer a análise de luta porque, como eu já disse aqui algumas vezes, vale muito mais a pena eu analisar uma luta em que você perde do que analisar uma luta que você ganha. Se você que está me mandando um vídeo, a ideia é que eu dê as dicas para que você melhore mais rápido. Um vídeo que você ganha, normalmente você comete muito poucos erros e aí eu tenho que ficar caçando agulha no palheiro, tenho que ficar olhando ponto por ponto, analisar cada detalhe de cada entrada e acaba que não tem uma diferença muito grande no Jiu-Jitsu de vocês. Eu sei que quando você vai mandar a luta para alguém analisar, você não quer que ele analise uma luta que você está tomando um pau. Mas o que o Marco fez foi o ideal. O ideal é que você mande a luta que você apanha e não a luta que você ganha. Porque a luta que você apanha é onde você vai ver realmente se você tem algo a melhorar ou não. Certo? O Marco é o de branco. O ponto importante que eu menciono sempre no começo da luta é a iniciativa, né? E aí tem duas formas, duas formas interessantes de você tomar a iniciativa. Você pode tomar a iniciativa de uma maneira um pouco mais agressiva, que é eu vou no kimono, eu vou pegar no kimono do cara, eu vou arrastar ele pelo chão. Ou você pode fazer como o Marco fez aqui. Repara que ele pegou no kimono bem lentamente, ó. Ele não ofereceu nenhum perigo aqui para o cara e o cara autorizou ele pegar na gola dele. E isso daqui, obviamente, por mais que possa parecer uma falha na iniciativa do Marco, na verdade é um estilo de luta possível. Quando você reduz um pouco a velocidade para fazer com que o cara acompanhe esse ritmo. Se você pretende acelerar a luta do meio para o final da luta, o ideal é que você comece num ritmo bem lento, para que você leve o cara a acompanhar esse ritmo. E aí o cara acompanhando esse ritmo, você, quando chegar no meio da luta, você acelera e o cara fica perdido. Qual que é o problema desse estilo de luta? Que você precisa ser muito mais forte do que o cara, ou pelo menos uma força impressionante, né? Uma força que não deixa a desejar para ninguém. Quando o Marco faz isso aqui, repara que o cara, ele é maior, mais pesado, provavelmente, e o cara começa a movimentar o Marco com um pouco de facilidade. Porque nesse molde de luta do Marco aqui, ele está fazendo a luta lentamente. E aí quando o cara acelera, se ele não tem força para bloquear o cara e trazer o cara para esse nível dele, para essa luta dele, pode acontecer isso aqui, pode acontecer isso que aconteceu, ó. O Marco fez uma coisa interessante aqui, ó. Que foi, ele tomou uma virada, né? Ele tomou um golpe aqui, né? E na hora que ele caiu, ele tentou dar um contra-golpe para poder ainda cair por cima. Isso é uma coisa boa, isso é uma coisa ótima. Qual que é o problema? O problema é que ele não soube, ele não soube continuar a movimentação dele. E aí entram vários fatores, né? Primeiro, olha como os pés dele estão mortos aqui. No quatro apoio é a mesma coisa que na guarda. Você precisa de tração no chão para você poder fazer a sua posição. Então, beleza, eu estou lá, eu quero levantar, eu quero me movimentar aqui no quatro apoio. Os pés são o ponto que vai fazer você se movimentar. Os pés nessa maneira aqui, ó, é muito difícil de você conseguir fazer alguma coisa. Pode ver que ele até conseguiu pegar a perna do cara aqui, mas ele não consegue fazer muita coisa porque ele não tem apoio, ele não tem base no chão, né? Ele só está defendendo basicamente nessa posição. Aqui, ó, o cara caiu, tá? O cara já saiu, perdeu as costas nessa posição. Você tem que continuar... Ô, Gizão, aí é foda. Você tem que continuar esse movimento levantando a bunda para fazer o cara passar mesmo, porque nesse ponto que o cara está, já era, ele perdeu as costas completamente. Mas, como o Marco não levanta a bunda, olha lá, como ele não levanta a bunda, o cara consegue eventualmente enfiar os ganchos, né? E assim, né? Eu já mencionei aqui, depois que você começa atrás no placar, é muito difícil de você virar esse placar sem que alguma coisa muito extraordinária aconteça no meio do jogo. Então, o ideal é que você não deixe o cara fazer essa pontuação. Não deixe o cara começar na sua frente. Aqui até que o Marco fez bem, conseguiu virar o cara e cair por cima. Aqui, o ponto importantíssimo é derrubei o cara, olha lá, ele vai derrubar o cara, abraçar a cabeça. Se a cabeça não move, o resto do corpo não move. Faz o teste. Segura sua cabeça assim, de lado, e tenta movimentar o seu corpo. É muito difícil de você sair de qualquer lugar. Então, quando você estiver na posição que não tem muito onde segurar, segura a cabeça. Se você conseguir manter a cabeça do cara no lugar, o resto do corpo fica totalmente travado. Ainda mais se você estiver de costas para o chão. E aí, ele não segura a cabeça, o cara acaba conseguindo virar de barriga no chão. Esse pêndulo aqui não pode deixar acontecer. Olha aqui. Ele sobe, e aí ele aproveita o movimento do Marco de ir para cima, para deitar de novo lá e jogar o Marco para cima. Olha lá. E jogar lá. O que o Marco teria que fazer? Ele teria que, nesse momento que o cara vira, segurar o cara para ele apoiar esse joelho no chão. Essa mão aqui puxa o cara nessa direção. E aí, ele conseguiria manter o cara mais travado. A mão direita na cabeça, né? Ele tem que estar na frente do rosto aqui, porque isso daqui só acontece por causa do... do fato do cara estar sem domínio nenhum. E o cara está vencendo por dois. A zero. O pé vivo está ok aqui. A postura está ok. Eu só não estou vendo onde estão as pegadas dele. Um ponto interessante a se destacar, né? É que, assim, no jiu-jitsu, no geral, não existe local de descanso. Ah, onde eu descanso? No 100kg? Na montada? Onde eu descanso? Na guarda fechada por baixo? Na guarda fechada por cima? Não existe um local em que você possa descansar. Por isso que é importante você ter um gás, um condicionamento para lutar pelo menos o dobro do tempo que você pretende lutar na competição. Porque como você não vai ter tempo de descanso na competição, o desgaste vai ser muito maior. Se você... Pô, no momento que o Marcos virou a luta, virou, né? O cara estava nas costas dele, ele virou, ele tomou um pouco da iniciativa do cara, ele tomou um pouco da proatividade da luta. Mas, no momento que ele fica dentro da guarda do cara e ele dá uma parada, acho que talvez para respirar, talvez para pensar no que você vai fazer, fica basicamente impossível de se manter essa iniciativa que mal foi tomada ainda, entende? O cara está com o placar na frente, ele pode amarrar o quanto ele quiser. E aí, permite que o cara domine as pegadas e nesse momento aqui, que o cara já fez pegada, é muito mais difícil dele conseguir fazer uma pontuação. Vamos voltar aqui só para melhorar essa parte de guarda. Aqui, até aqui, estamos bem. Até aqui, estamos bem. O que o Marco errou nessa posição aqui? Ele tem que continuar afastando para tirar esse pé aqui, da barriga. Tirar esse pé da barriga e aí, o pé não conseguir escalar lá no... Eu não sei se o cara puxou ou se ele tentou dar o passo com a perna esquerda aqui. Acho que o cara puxou. O cara conseguiu entrar embaixo. Por isso que é legal de você, na hora que chegar nessa posição, continuar andando para trás. Continuar tentando fazer o cara sentar aqui. O cara teria que sentar, virar, né? Do jeito que ele está, com a pegada, mas sentadinho. Porque aí, o cara não tem a alavanca para te jogar. Quando o cara entra de baixo aqui, é o cara que puxou mesmo. O cara fez muito bem essa raspagem. Aqui, ele teve uma oportunidade boa. Tem 30 segundos ainda de luta para terminar e ele encaixou o triângulo, entre aspas, né? Mas eu acredito que ele ia deva estar desgastado nesse momento. E eu acho que não foi... Não seria... O triângulo exige bastante condicionamento para você finalizar o cara, ainda mais se você estiver perdendo. Acabou a luta. Olha, ele falou que ele tomou um cacete. Eu não achei que ele tomou um cacete. Existem pontos a ser melhorados. Eu acho que, no começo da luta aqui, eu acho que, no começo da luta aqui, ele começar mais lento para o cara aceitar essa pegada foi uma boa estratégia, mas tem que ter força para poder segurar essa posição. quando o cara acabou ficando nas costas dele aqui, ele teria que levantar essa bunda aqui para jogar o cara para frente e aí fazer com que a posição acontecesse de uma forma mais natural. Isso aqui que aconteceu, mas... Isso aqui que aconteceu nesse momento aqui, teria que ter acontecido aqui atrás, para o cara não ficar te amassando muito, não ficar tirando seu gás muito. Mas, para isso acontecer, olha como o pé dele tem que ficar vivo no chão, então já deixa o pé vivo desde o começo. E aí, ele acabou caindo, aqui nos 100kg tem que dominar o braço direito dele, teria que estar aqui na frente da cabeça do cara, não tem jeito, aqui ó, em vez de segurar aqui, teria que estar na frente da cabeça. Eu sei que esse braço do cara incomoda nosso vácuo, mas você tem que forçar, tem que dar um jeito de segurar pelo menos a lapela desse lado para botar o cara de costas no chão. Na guarda fechada, não é momento de descansar, ele ficou mudando, o pé vivo, o pé morto, o pé vivo, o pé morto, talvez por causa desse momento que ele achou que fosse um momento de descanso e não tem momento de descanso no jiu-jitsu, não existe mesmo. E, e aqui, no momento da passagem de guarda, que foi o momento que daria para ele virar a luta, porque até então estava 2x0 para o cara, teria que ter um pouco mais de calma em afastar do cara, principalmente o cara que tem a perna muito grande, na hora que você abre a guarda, você tem que andar para trás, afastar o máximo possível para que essa perna dele não tenha força, não tenha alavanca, tá? Então, para ele não tomar essa raspagemzinha que ele acabou tomando aqui. E aí, depois, no final, ele teve a oportunidade de dar um triângulo, mas, é, muito difícil do faixa branca ter gás nesses 40 segundos finais da luta, até mesmo o cara que estava ganhando, na hora que ele conseguiu uma posição meia boca aqui, ele não tentou fazer mais nada, só ficou segurando para acabar o tempo, e aí, foi uma luta até que não foi ruim essa luta, tá? Não foi uma luta ruim. Pode, a percepção dele é que ele tomou um pau, foi o que ele disse, mas a minha percepção é de que ele lutou muito bem, apesar de não ter um plano de jogo bem estruturado ainda. Eu acho que é importante você pensar no que você vai fazer antes para na hora da luta não ficar travado, não ficar com essas posições travadas que vão tratar demais a sua luta, o seu jiu-jitsu evoluir, avançar dentro desses 5 minutos que você tem. Certo? Não se esquece de se inscrever no canal. Obrigado por assistir. e a sua luta.